O que está escrito nas estrelas? O que você vê quando olha para o céu? O céu sempre despertou curiosidade e isso fez com que cada cultura desse nome e sentido diferentes para os astros. No Planetário da UFG, você contempla esse universo de mistério e beleza. Além disso, descobre como nascem as constelações e órbitas dos planetas.